Quando abrir os olhos, o que vai importar? Todo o seu orgulho, no mundo como está? As flores secam, o sol não sai mais A vida implora, um pouco de paz Quando abrir os olhos, o mundo que se vê Pode estar queimando, diante de você O céu explode, os sonhos se vão Ninguém percebe, nem dá atenção Até os mares que um dia conheceu Estão desertos e tão tristes como eu Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadi seu coração Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadi seu coração Quando abrir os olhos, o que vai importar? Todo o seu orgulho, no mundo como está E cada choro que se ouvir nesse lugar Vai te dizer que só o amor pode curar Quero te mostrar um mundo novo pra nós Quero te mostrar um mundo novo pra nós Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadi seu coração Quando abrir os olhos, o que vai importar? Deixe o amor entrar, invadi seu coração Deixe o amor entrar, invadi seu coração